Casimiro sobre o Monarca, vamos ver No Ruhannity você gerencia e distribui as tarefas da sua equipe de forma equilibrada Pô cara, foi um dia pesado né mano Tipo assim, foi um dia merda mano Um dia merda, com certeza até falou sobre isso, um dia pesado né Um dia ruim mano, um dia ruim tá ligado Sei que a galera fica ávida né, ávida por essa Carnificina Pelo sangue né, nas redes sociais, não tem jeito né, de xingamento E porra mano, hoje tudo aconteceu com a parada do Monarca aí que a galera tá falando no chat Eu fiquei vendo a situação toda Mano assim, cara, que merda mano Uma situação merda, uma situação É uma postura ridícula assim do Monarca, uma postura absurda A gente já tinha, não vou ter tido problema, vou falar que eu tive problema com o Monarca é foda né Nunca falei com o Monarca na minha vida Eu, a gente só falou pela live né, eu levei, até a última vez que eu falei eu levei na brincadeira Porque eu chamei ele de merda né E aí eu falei, pô irmão, não, eu falei merda aqui, pô, na parada e tal, vamos ser amigos É... Só que mano, assim, hoje, ontem né, ele passou do limite pra caralho de... Ele cruzou uma linha que não dá né irmão, assim, e aí eu vou ser sincero cara, eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma... Não tenho nenhum desejo de martelar o cara né cara, no sentido de... Pô mano, tudo que aconteceu hoje com ele aí, o que aconteceu com o Flo, eu vi o vídeo do David Jones mano, fiquei muito triste com o vídeo do David Jones Que ele postou lá no YouTube falando que hoje ele ia entrevistar o Zico, que era o sonho da vida dele, ele não conseguiu entrevistar, tá ligado É... Mas é isso assim irmão, ele teve uma... Ele verbalizou uma opinião criminosa, tá ligado, ponto Não tem pra onde correr, tá ligado É... Eu conheço minimamente o Igor, é... Eu gosto do Igor Eu gosto do David Jones, assim, já trabalhei com ele várias vezes Eu fiquei triste porque... Tem números... Eles falaram isso no vídeo lá né cara, olha quanta gente trabalha né, a primeira pessoa que eu conheci foi o Otávio Neto O Otávio Neto que pô, foi pro Flo pra narrar o Carioca, aí dá essa merda, eles perdem o Carioca Mandei mensagem pra ele, logo aconteceu, tá ligado É... Tá tá... É... Não merecia isso mano, não merecia isso Tava feliz pra caralho narrando o bagulho, foi pra São Paulo pra isso É... E assim irmão, porra cara Era um... Era um... Eu não vou dizer que é um comentário evitável, tá ligado Comentário evitável é você falar uma porra tipo... Sei lá, falar uma merda na internet Alguma coisa você, porra Porra, dar voz ao nazismo irmão Bicho, não dá, 2022, tá ligado gente Assim, eu não vou ficar aqui também falando A galera espera, o que eu falei, a galera espera esse Casimiro exaltado Ah, você é burro meu irmão Mas hoje eu fiquei triste velho Eu fiquei bem... Fiquei triste irmão Eu fiquei mais triste do que qualquer parada Porque essa busca do monarque pela liberdade Ele sempre acaba cruzando a linha da liberdade, mano É impressionante, mano Tipo, isso é uma merda, cara Será que ele não percebe essa porra, cara? Ele tá defendendo essa liberdade, essa liberdade E ele cruza a linha da liberdade, porra Tá ligado? Ele cruza uma linha de racismo Ele cruza uma linha de nazismo Que aí já não é uma questão de opinião A gente tá falando de crime, porra Ah não, porque a gente tem que debater o nazismo Pra jogar uma luz em cima E aí quem for nazista Vai ser pego Isso já acontece, cara Quer dizer, não acontece como deveria Mas quer voltar a 1930 Pro nazismo ganhar corpo Pra gente combater o nazismo de novo Mas já tá combatido, já é crime, mano Tá ligado? Bicho O que que é? O que que tá querendo? Tipo Quer jogar uma luz no bagulho pra falar que tá errado? Já tá errado Não precisa jogar luz Tem que jogar na merda Tem que acabar Então, lembra que eu falei pra vocês, mano? Eu falei lá no vídeo, velho O Monark, ele parece que ele não sabe a história, tá ligado? Parece que ele não sabe É falta de conhecimento mesmo, mano Ignorância, como diz o bagulho Ignorância, tá ligado? Às vezes é nem maldade do cara É ignorância mesmo, cara O cara se comporta como ignorância Parece que ele não sabe a história do bagulho Ele não sabe o que ele tá falando Quando ele fala sobre nazismo Ele não sabe do que ele tá falando, tá ligado? E aí ele fica falando esses bagulhos, tá ligado? Me pareceu muito isso lá na live Me pareceu quando eu tava fazendo o react lá Me pareceu muito isso O cara não sabe do que ele tá falando, velho E aí o cara fica bostejando, tá ligado? Eu fiquei muito chateado É... É foado, mano Assim, eu... É foado, assim Eu acho... O David Jones falou e falou muito bem, mano Quem não viu o vídeo do David Jones, assim Veja, mano Ele falou perfeitamente, assim Eu... Essa postura aí de perder patrocínio De perder situações De... Da internet... É... Irmão Pô, o cara postou aqui no Twitter um mapa, né? Das galeras falando, né? Que pelas primeiras vezes É... Uniu-se, né? O bolsonarismo A direita Com a esquerda Pra falar do mesmo tema, né? Eles estavam juntos no mesmo tema ali Que é criticar essa postura, tá ligado? O cara conseguiu essa... Essa proeza, né? Pegar os dois lados Os dois lados estarem juntos Na mesma opinião Que é... Mano, o que esse cara tá falando, tá ligado? O que esse cara tá falando? Então, tipo Eu acho que... É... Mano, sei lá Assim, eu não sei se o Monark vai ver isso Eu não tô falando pro Monark isso É... Mas eu acho que a questão é assim Tem que rever, mano Tem que rever alguma coisa Tem que rever, tá ligado? Porque não é possível, cara Que sempre que ele Se estende num debate Ele Fala uma atrocidade, pô Um crime, pô Tá ligado? Pô, eu falo aqui pra galera Pô, quando eu bebo, mano Quando eu bebi, hoje eu não bebo, né? Hoje eu não bebo Já como pra caralho Se eu beber, fudeu Aí, pô, eu já tava quadrado, né? Não tava nem redondo Tava quadrado de gordo Com certeza ele bebe por mim Mas, pô, quando a gente bebia Quando eu era moleque A gente ia pro bar lá da... Da... Da praia De Botafogo E a gente cantava música do Chelsea, pô Pô, é, mano? Porra Aí eu subia no carro do amigo meu Do Panda Quando eu subia Não do motel Panda, né? Do Pandinha Meu amigo Panda A gente subiu no carro dele Que era um, sei lá Um Fiesta E o carro dele prontamente, porra Rebaixou, né? Com o meu peso E aí eu falei Porra, desculpa, desculpa, desculpa Tá ligado? Porque, porra, é um mamute Era isso que eu fazia bíblico, tá ligado? Então assim, pô, mano Eu acho que a desculpa dele foi muito... Foi uma merda de uma desculpa A fala dele foi pior ainda Tá ligado? É... Ele não é moleque, tá ligado? Ele não é moleque Ele não é moleque Ele sabe da grandeza Do que ele representa E aí eu sei que a galera não curta o cara Ele vai falar Que grandeza, Casimir? O cara é gigante, irmão O cara tem fã pra caralho O cara forma opinião pra caralho É só você ver no chat do Flow, mano Uma galera querendo a volta dele Porque a galera gosta dele, tá ligado? Ah, você já pediu desculpa, mano Porra, esquece essa porra Só que não é assim, mano Tá ligado? Não é assim, tá ligado? Tipo... Não é assim que funciona, mano Ele... Ele tem que ter noção do peso Do peso Do que ele fala, tá ligado? E aquele bagulho que eu já falei aqui na live, mano Vendo os podcasts aí do Monark Principalmente o do Vênus lá O Monark tava com algumas coisas Tá com algumas coisas Alguns problemas psicológicos Que tá bem evidente, assim, sabe? E a crise do impostor nele Parece que tá, tipo Rolando muito, assim, sabe? No Vênus Ele comentou uma vez Nos últimos programas Que ele foi lá no Vênus Foi ele, o Igor Algumas semanas atrás aí É... Se eu não me engano Tá, pode ser que eu tenha visto Em outro lugar Mas perguntaram Acho que as meninas Perguntaram pra ele assim O que vocês vão fazer agora aí? Qual que são os outros projetos do Flow? Qual que é o próximo passo Vocês vão dar? O Monark respondeu assim Meu, eu fico todo o tempo pensando Uma hora isso aqui vai acabar Uma hora isso aqui vai acabar Eu fico todo o tempo pensando Que uma hora isso aqui vai acabar E a gente vai se fuder, tá ligado? Aquela crise de impostor, assim Durante esse podcast também Do fatídico podcast Ele falou isso, assim Não, mano Eu não sou uma pessoa inteligente Ele demonstrou várias vezes Esse negócio, assim De não ser uma pessoa inteligente De que as pessoas são intelectuais E ele não é intelectual Então ele tem aquela crise Do impostor clássica, sabe? Achando que ele é merecedor Do sucesso que ele fez Ou que ele tá ali Por um mero acaso Que ele não é uma pessoa digna Eu li o livro do Linderson Aqui na live também Infelizmente não tá disponível mais aí Mas no canal do YouTube Mas eu li aqui Porque a escritora pediu pra tirar Mas eu li E o Linderson também falava sobre isso Sabe? Ele comentou sobre isso E várias pessoas que ficaram famosas Ou muito famosas Ou repentinamente Eles têm esse sentimento, sabe? Essa crise do síndrome do impostor mesmo E o Monark tava mostrando isso Há muito tempo, assim Principalmente na questão de O Flow agora ter 80 funcionários, sabe? E ele fica olhando pro funcionário Caramba, mano Um monte de família depende de mim, assim E ao mesmo tempo eu tô aqui Eu acho que eu tô aqui por acaso E aquela coisa vai mexendo com o cara, sabe? O cara não tá bem psicologicamente mesmo Todo o Flow A partir do momento pra cá Todo o Flow Virava essa questão de liberdade Sempre levava Não importa o cara que vai lá, tá ligado? Vai um biólogo Ou vai um cientista político Sei lá Vai um comediante Ele sempre vai entrando nesse negócio De liberdade de expressão Nessa pilha, tá ligado? Como se fosse uma coisa Até uma perseguição Uma paranoia, assim mesmo, sabe? Uma pessoa paranoica Ele tá ficando uma pessoa paranoica Assim mesmo Com essa parada, velho Isso é de tempo que ele tá mostrando Assim mesmo Esse esquício, né? Esses problemas psicológicos Que ele tá tendo Esse que é o fato E eu falo aqui também Eu não tenho noção do peso Eu tenho noção do peso que eu tenho Não do peso do que eu falo É... E às vezes reverbera de uma forma Pô, igual eu falei, caralho Guardando em vida de proporções Porra, eu chamei a Nayara de escrota, pô Os caras me cancelaram lá no Twitter, pô Porque eu chamei a mulher de escrota, pô Que pra mim Uma palavra que eu uso no dia a dia Depois eu parei pra olhar e falei Pô, mano, esse bar que eu mandei mal Chamei a menina de escrota, tá ligado? Porra, nada a ver Ah, me desculpei O caralho é quase... Beleza, tá ligado? É... Só que, porra, tipo assim, irmão Tem limites, tá ligado? O limite é simplesmente a lei, tá ligado? Essa questão da liberdade a todo custo aí É uma doideira, cara É uma doideira porque Se você tolera absolutamente qualquer tipo de comportamento É... Se você torna intolerante, tolerante Não vai existir mais porra nenhuma, irmão Porque, caralho, fudeu Tá ligado? Essa ideia utópica Que ele fica pregando aí De liberdade De deixar falar o que ele quer falar e tal É... Porra, ele tem que rever essa porra aí, mano Porque sempre que ele leva isso Pra um debate maior Ele acaba cruzando leis Cruzando linhas, tá ligado? E, porra, é um bagulho bizarro Eu vi a desculpa dele lá Oito minutos É... E, porra, mano Eu vi um cara, um moleque assim Assim como eu Que é moleque Moleque no sentido de ser um moleque Mas de... Porra, bicho De... Ele tava desesperado, mano Tá ligado? Ele tava desesperado ali Tipo... É... Com medo, mano Eu vi um cara com medo ali, velho Tá ligado? Porra, tem gente aqui que trabalha Tem gente aqui que... Porra, bicho Mas aí você tem que pensar nisso Antes de falar, mano Tem maior gente... Eu falo aqui, cara Porra, eu não sou o Flow Nem nunca vou ser O Flow é imenso Tá ligado? Porra, aqui tem um editor Tem o Ranier O Ranier é o moleque que edita O moleque tem 22 anos Nem sei quanto tempo esse moleque tem Não é meu filho pra saber a idade Também quero que se foda Mas deve ter 22 anos, tá ligado? O moleque começou a editar Deu certo o canal, tá ligado? É... 23 Acabou de falar aqui Tem 23 Porra, quando eu falo aqui Eu fico entrando nesses temas Ele fica arrepiado, filho Ele fala Não fala dessa porra não, mano Não fala dessa porra não Porque você... Vai ser cancelado, hein Aí eu falo Não, tá maluco, porra Não, se você for cancelado Eu vou perder o canal, filho Porra, agora que a gente deu certo Não pode dar merda, não Então assim, porra Querendo ou não Me sinto responsável pelo moleque, tá ligado? Apesar de não ser meu filho, né? Escuta bem, né? É aquele bagulho que tu tá falando Você vê, o Casemir Ele tem uma pessoa, mano Que meio que depende dele ali Pra poder ganhar a grana dele Coisa do tipo E você vê, ele já fica pensando Nessa pilha, tá ligado? Você vê, o Monark Falou isso várias vezes, tá ligado? Que ele tava meio que abalado Com essas 80 pessoas no flow, tá ligado? Você não é meu filho É... Ele acabou de falar Tô aqui que não passa nem Wi-Fi Então assim, porra, mano Quando ele chega ali e fala Pô, tem mó galera aqui Tem mó galera aqui com a gente, tá ligado? Tem mó galera trabalhando aqui com a gente Tem 500 funcionários Mano, ele tem que pensar nisso Quando ele vai exprimir a minha opinião, tá ligado? Porque é isso que ele tá falando Não é individual, mano A gente vive uma coletividade Qualquer ação vai gerar uma reação Quanto mais poder você tem Maior a sua ação afeta o ecossistema, tá ligado? Imagina cada funcionário que tem ali Porra, sei lá, irmão O porteiro do estúdio do Flow Ele tem um filho, mano Se o Flow for pra caralho Com esse cara vai trabalhar onde, irmão? Tá ligado? Então essa noção, mano A gente tem que ter das coisas, cara Tá ligado? Ah, porra Ah, eu bebi, foi mal Pô, bicho Isso não dá, mano Tá ligado? Não dá E eu falei isso uma vez já O Flow é entrevista O Flow é... Ah, não é entrevista não, cara Tem uns caras que veem o Flow Aí fica repetindo o discurso dos caras lá, né? O Flow não é entrevista não, Casimiro O Flow é um bate-papo descontraído Você tá de tacanagem, irmão Porra Tu chama... Olha a quantidade de pessoa importante De autoridade que vai lá Isso é o quê, mano? Tá ligado? É entrevista, é jornalismo É jornalismo, irmão Você conversar com alguém Tirar frases boas Incomodar, tá ligado? Porra, dá a famosa cutucada Já deu a cutucada em alguém, Bolívia? Já cutucou alguém? Cutucou legal? Você cutucar alguém Você tirar frases boas Você tirar... É... Porra Sei lá, uma aspa É jornalismo, mano É isso que eles praticam ali Tá ligado? Pô, já imaginou o Bonner Entrar no Jornal Nacional doidão? Porra, bicho Então, caralho Ah, foi mal, tava doidão Tá ligado? Pô, tem que prezar pelo teu conteúdo Tá ligado? Tem que prezar pelo teu conteúdo, irmão Entendeu? E que várias pessoas dependem de você pra isso Várias Porque, tipo assim Eu tenho pouca dúvida que o Monark vai se manter, mano O Monark construiu um império, mano Ele é um moleque que deu certo na internet desde sempre 10, 12 anos, tá ligado? É... Mas, pô, tem outras pessoas que estão no projeto com ele Sabe? Pessoas tão grandes quanto ele E pessoas que estão, meu irmão Na base da pirâmide Tá ligado? Então é isso, assim É... Garanta suas vendas em... Eu volto a falar, mano Sinceramente, eu não vou martelar o cara Até porque, mano Foda-se Quem soube pra ficar também Martelando os outros Eu, tipo assim Eu tenho... Eu fico zoando o Monark Fiquei zoando o Monark Porra, Monark Cala a boca Só fala merda, Monark Só fala merda Só que eu acho que você Esse tipo... Hoje Hoje Fugir um pouco disso, tá ligado? Fugir um pouco de, tipo assim Pô, você não é que só fala merda? Puta que pariu O que você não é que tá falando? Olha a merda que esse cara falou Hoje ele simplesmente cruzou uma linha Que é um bagulho mais... É... Um bagulho mais... Mais perigoso Um bagulho mais... É... Delicado, tá ligado? Um bagulho criminoso É criminoso É criminoso, né, irmão? É criminoso É... Ah, mas Casimiro Ele já vinha fazendo Ele já vinha... É porque... É, eu posso concordar com você Acho que sim também Mas é porque hoje Hoje foi... Ou ontem, sei lá Foi um bagulho muito... Ele nem deixou nas entrelinhas, tá ligado? É isso que é uma pica Tá ligado? Isso que é uma pica Então... Eu acho que é uma questão assim Pô, velho De ele rever as paradas Tá ligado? De ele rever as paradas É... O que ele pega é tipo assim Ele sabe que ele é grande o suficiente Pra lutar por essa maldita ideologia De liberdade que ele tanto quer Ele sabe da grandeza dele Porque ele quer ficar Levando essa ideia De ser livre Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, vamos ser livre, vamos ser livre Só que quando tem as consequências Da parada que ele fala Que é uma merda Porque ele é gigante Ele já fica tipo Porra, galera Esse bagulho do cancelamento Porra, porra, bicho É foda, cara É o famoso ônus e o bônus, cara Tu tá exposto, caralho Porra, tu do caralho, mano Ele fala ali todo dia Pra milhões de pessoas Tá ligado? Porra Então, enfim É... Hoje, porra, mano Sei lá, mano É um sentimento ruim, mano Juro por Deus Eu tava vendo a live do Flow agora Eu comecei a ver E... Porra, mano O início, cara Quando o Igor 3K Fala assim Pô, tô aqui com o Monark A última vez que ele vai ficar aqui Ele fala Quer falar uma coisa, Monark? E aí o Monark fala, tipo É... Eu não sei o que ele fala Mas ele vira pro Igor E ele fala assim Eu não apoio isso Eu não sou afiliado a nada Tá ligado? E tipo assim Mano, ele tá... Ele tá visualmente afetado, mano Ele tá mal, tá ligado? Porra, e tipo assim Eu tenho certeza que ele não é afiliado a nada nazista Porra Então por que caralho Porra, mano Sabe qual é a parada? Porra É brincadeira É foda, tá ligado? É o que os caras falaram hoje Porra, aí o cara Porra, tem rabo de jacaré Bico de jacaré Boca de jacaré Nariz de jacaré Ode de jacaré E aí, doidão Como é que tu faz Como é que tu diz que tu não é jacaré? Essa aqui é a pica, porra E aí? Se é triplamente vacinado É jacaré, sim E aí? Porra Caralho, doidão Aí é foda, porra Tá ligado? Então, porra, irmão Caralho, tenta organizar teu pensamento de outra maneira, cara Tu quer defender a liberdade? Porra, tu tem certeza que o único caminho é o nazismo mesmo? Que tu vai defender? Porra, bicho Aí fodeu É... E sabe o que é o pior? Esse nem é o ponto dele, tá ligado? Depois o Igor colocou o ponto dele lá, mano O bagulho é o seguinte, velho Existe a zona cinza, né? Quando é claro e quando é escuro Beleza, mano Tá claro O problema são as zonas cinzas Que as pessoas vão usar isso de forma política pra reprimir Eu, como o Flow Podcast Posso ser uma das pessoas reprimidas Que não posso ficar falando as coisas, coisa e tal E as pessoas, por interesse, vão usar isso contra mim Esse é o ponto, mano Esse é o ponto central que o monarquia iria chegar, tá ligado? Não querer deixar esse tipo de poder na mão do governador Porque ele acha que o bagulho é anarquia lá Esse era simplesmente o ponto Só que pra reforçar o ponto O cara precisa usar o argumento mais esdrúxulo Mais na ponta da corda, tá ligado? Pra poder estressar o argumento Pra poder provar um ponto que todo mundo já entendeu, tá ligado, mano? E que existem outras milhares de formas do cara explicar aquilo Não precisava nenhum Não tem nenhuma necessidade do cara falar isso Agora, pro outro lado também O pessoal fica falando que o cara é nazista, coisa e tal É, mano, é lacrador Lacrosfera que quer se aproveitar da situação Pra poder ficar aloprando o cara Quando, mano, na verdade é claro ali, mano A gente viu o podcast, todo mundo viu ali Todo mundo viu que o cara não é nazista O cara não tem nada disso O cara repetiu reenterrada vez que é uma ideia bosta Que é tudo bosta Que todo mundo tem que se lascar Que tem, mano O cara repetiu várias vezes por determinadas vezes Esse não era o ponto dele ali E todo mundo entendeu que esse não era o ponto, tá ligado? Isso não quer dizer que ele não tem que ser punido E não tem que ter sofrido as consequências Da besteira que ele falou, tá ligado? Mas que é claro que todo mundo entendeu Que o cara não é nazista Isso ali é claro também Mas enfim É isso O cara que tava lá no Flow É fantástico falando, assim É Eu acho que a situação toda é triste, mano O bagulho foi triste, tá ligado? É um bagulho, porra, tipo É Pô, sei lá, mano Tipo Enfim É isso É porque eu É isso Vou ficar também desenrolando a história É isso Conheço os caras, mano Pô, o Jean, mano O Jeanzão vem aqui na live, velho Fica aqui vendo a live às vezes de madrugada Vendo os gols, tá ligado? Pô, o trabalho do cara, velho Veio pro Rio pra entrevistar o Zico Teve que voltar Sabe? E não é sobre Ah, o Zico veio e voltou É o trabalho dos caras, mano É um projeto, tá ligado? Falou um projeto Eles perderam o Carioca Você acha que eu fiquei feliz que eu falo Perder o Carioca? Óbvio que não, mano Tá ligado? Campeonato que eu transmito Quanto mais gente estiver transmitindo Quanto maior for o campeonato melhor Quanto mais for falar do campeonato melhor Tá ligado? Porra, tudo fica ruim, irmão Tudo, o ambiente, tudo fica ruim, tá ligado? Bota em xeque vários grandes profissionais Como eu falei Pô, botava o Neto, mano Porra É... E pior que esse palco que o Casemiro Tá falando é verdade, mano Porque essa parada de um Um campeonato ser transmitido por streamer Por exemplo, estão três agora, né? Transmitindo Tava o Flow Tava o Casemiro e tava o Gaules Né? Três É uma coisa muito nova Pra galera, né? Então os campeonatos As federações cederem isso Então é uma coisa nova Putz, vamos começar Né? Colocar o negócio Aí Esbarra nesse amadorismo Pode acarretar um Um corpo fechado da galera Tá ligado, mano? Isso pode impactar totalmente o mercado Vou contar uma situação aqui Que eu trabalho na área de música, né? Eu sou músico Professor de música e coisas do tipo Aí tem um instrumento chamado Fender Os contrabaixas, a guitarra, a coisa e tal Você pode reparar que não tem endorser Que são aqueles patrocinados pela Fender no Brasil Sabe por que isso aconteceu? Porque um dia Um bonitão Foi lá nos Estados Unidos Conseguiu o patrocínio da Fender Os caras deram baixo Que o cara ia divulgar Chegou aqui Sabe o que o bonitão fez? Tava vendendo os instrumentos, mano O bonitão tava vendendo os instrumentos Por isso nunca mais A Fender aqui quis Quis vir pro Brasil Pra ser endorser e divulgar a marca aqui Então todo instrumento Fender Que você vê aqui É importado Olha que loucura, mano Um bagulho desse Isso o Casimiro tá falando Tem muita razão, mano Entendeu? Quando acontece uma Pô, os caras liberaram o negócio Pra três Três profissionais Quando acontece uma várzea dessa Com um Isso impacta o negócio Pode gerar um efeito cascata nisso Então enfim E é isso, pô O monarca tem que ter noção Do que o que ele fala reverbera Do que ele fala É levado em consideração Do que ele fala A molecada leva pra frente Tá ligado? A molecada leva pra frente, mano Então, pô Prega o bem, velho Prega o bem, mano Não custa nada Tu pregou o bem, mano Leva pra frente mesmo Igual agora eu tô fazendo live aqui E reagindo aos comentários Do react lá do flow Completo Mano, tem um monte de gente aqui Com foto de anime falando Mano, querendo criar um paralelo Nada a ver com a parada Tá ligado? Querendo falar que o cara tá certo Coisa do tipo Começou a sair Tipo, abriu um bueiro aqui Que tá aparecendo um monte de louco aqui Tá ligado? Nos comentários, mano Tenta buscar um outro caminho Tá ligado? Enfim É Bom E Eu volto a repetir também Caralho Hoje eu tweetei Isso é muito chato Isso é muito chato Hoje Eu tweetei lá o bagulho lá Falei, pô, irmão Acordei com essa porra aqui Pô, que bagulho merda Tá ligado? Porra O monarca é um ser humano merda Eu falei isso O monarca é um ser humano merda É E aí os comentários Nossa, você é por isso que você Eu já falei essa porra Parem com isso, irmão Parem com isso, irmão Tá ligado? Ah, você é o sensato Tô esperando o posicionamento do Casimiro Não, irmão Não Pô, não Não espera porra nenhuma de ninguém, não, cara Tá ligado? Tenha os teus pensamentos, tá ligado? Não seja influenciável Porque, irmão Uma hora Eu vou falar uma bosta Nada desse calibre, né? Eu espero Como eu disse Quando eu fico bêbado Eu falo Eu canto Chelsea 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 Tá ligado? Cadê o Guilherme Beltrão? Cadê o Beltrão? Ô, Beltrão Fala comigo, querido Tu bebeu Ficou doidão? Sim Primeira música que vem na tua cabeça Chelsea Chelsea Lucas Lozente comentou aqui no chat Mano, o cara falou Que o nazismo deveria ser legalizado Não tem a ver com liberdade de expressão Ele foi bem claro no que ele disse Não vai passar pano Mano, não tô passando pano, velho Não tô passando pano, mano Tá aí no canal O vídeo completo Vê o vídeo completo do cara falando O ponto dele era muito claro Ele não é nazista Ele não tá defendendo nazistas Nem coisa do tipo Ele é muito claro O ponto dele é É sobre liberdade de expressão O que aconteceu É que o monarca não tem conhecimento Sobre o que ele tá falando E gosta de falar besteira E tá numa paranoia absurda E usou uma coisa que é crime Pra poder ficar falando Ninguém tá passando pano não, mano Tem que sofrer consequências Tá falando bobagem Propagando crime nem na internet Tem que ser punido, mano O que eu estou falando É que o cara não é nazista Vendo o vídeo inteiro Dá pra ver claramente Que ele não é nazista Assim como dá pra ver claramente Que ele não é racista também Dá pra ver isso claramente, mano Quem não tiver má vontade Se o cara quiser ver o vídeo inteiro Tá aí no canal Tem o vídeo inteiro do cara Durante toda a fala dele Dá pra perceber claramente Que o cara não é nazista Ele não apoia o pensamento nazista Não é que ele não apoia o pensamento nazista Não, a questão dele com o liberal nazismo Não tem a ver com apoiar a causa do nazismo, não Tem a ver com a questão da liberdade de expressão E a nóia dele nisso, tá ligado? Isso não anula o fato De ele ter cometido um crime E ter que ser punido por isso É isso que eu tô falando, velho Não tô passando pano pra ninguém Não sei Entendeu? Não tem jeito Tchau, tchau, tchau O que que é isso? Aí entrou um robozinho aqui no Discord Me dá um tchauzinho É, amor, que legal Tchau, tchau Tchau, querido A gente impulsionou Boa noite, ele falou uma boa live, eu acho A gente A gente impulsionou o nosso servidor aqui dos idiotas E Cheio de gary-gary agora Mas enfim Eu sou o nosso servidor dos idiotas Não vou ficar falando desse assunto E Eu Ah, sei lá Tô com sentimento ruim, cara Tô com sentimento ruim dessa porra toda Sentimento paia E é isso, mano Eu de verdade Não trouxe pelo fim do Flow Eu acho que a opção de tirar o Monark Foi uma opção mais acertada Não tem jeito Pra molecada Tem uma molecada que fala Porra, você lê cada coisa assim Cederam a pressão Dos Lacradores, tá ligado? Pô, tipo assim, irmão Eu Porra Eu acho que o Flow tem muito profissional foda Muito cara bom Que não merece Ter o seu projeto Findado Por um comentário Criminoso, tá ligado? Ponto É, isso aí também, mano Eu já falei isso aí na live Vou repetir, tá ligado, velho Foi uma atitude corajosa dos caras Mano, porque se os caras Na moral Na humilde mesmo, mano Se os caras fizessem Fingissem que não acontecia nada Continuassem fazendo os programas lá Cinco dias Ninguém ia lembrar mais disso Os patrocinadores que iam abandonar Na porta, tá E os concorrentes Já querendo entrar Ainda mais porque agora Tem uma super exposição do negócio Mano, não vai muito longe Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Flow podcast Vamos pegar aqui Flow podcast Vamos ver A exposição que teve Flow podcast Transmitida 16 horas Transmitida 16 horas 3.600.000 Ó o do popó 1 milhão Ó o antes 280.000 380.000 Vou ordenar aqui Pelos flows Mais populares O mais popular Tem 9,7 milhões Cadê o fatídico Vamos ver aqui Ó O fatídico Tá na frente Ó Ele não aparece aqui Mas ele tá com 3 pontos pouco Tá aqui ó O fatídico É top 10 Ó É top 10 Top 15 Ó o fatídico A 16 horas Com certeza vai ser Um dos mais populares Né Vai ser um dos mais populares Então mano Não se iluda Galera Não se iluda com isso Não se iluda De que marca Mano Marca Tá se posicionando Contra o flow Porque não apoia Uma coisa Não quer se vincular Com uma coisa Não se iluda nisso Mano Não se iluda Nisso Não caia nessa ilusão Marca Falando que Ah não sei o que A gente apoia a diversidade Apoia Apoia Porra nenhuma Mano Apoia a diversidade Apoia a inclusão Colocando gente negra Lá em comercial Porra Olha lá agora Inclusão diversão Vai lá mano Vai lá na administração De umas empresas dessas E vê lá Se na gerência Se no cargo de chefia Tem mulher Se tem preto Não tem mano Não tem Ilusão Isso aí é só Coisa bonita Pra gente ver Sempre foi assim Sempre vai ser Vai sair esses Esses patrocinadores agora Amanhã o concorrente Tá lá Sai a Amazon Netflix Tá lá no outro dia Beleza Porque nego Quer só a carniça Quer só pegar a carniça Cinco dias Todo mundo vai esquecer Os concorrentes Tão entrando pra dentro Ou então as mesmas marcas Voltam pra lá Não se iluda gente Não se iluda Acho que o monarca Tem que O monarca Não vai acontecer nada com ele Acho que ele tem que Botar a cabeça no travesseiro E pensar Tá ligado Pensar Sabe Porque tem um ponto que Tem um ponto que Ele cruzou feião Feião mesmo E é isso E ponto E hoje tem Big Brother aqui É Hoje tem Big Brother E é fora também Porque sempre tem uns caras Big Brother é isso É a mesma coisa Tá um bom exemplo Big Brother é a mesma coisa Vocês lembram um tempo atrás Big Brother era coisa Mano Big Brother era uma coisa cancelada Não era um bagulho assim Começou a chamar os influencers Pra lá meu amigo Na hora os caras Agora Big Brother virou cult Do nada De uns 3, 4 anos pra cá Big Brother virou cult Antes era uma coisa de ralé Era uma coisa e tal Aí começou a chamar os influencers Pô os influencers Mano Exposição né velho Pô exposição Eu vou lá Antes era tudo discursinho de Mano Contra BBB Ah pessoa burra Fica vendo BBB Agora é cult Então mano Nego vai Dança com a maré Conveniente Agora tá todo mundo chutando o monarca Porque é conveniente Chutar o monarca Tá ligado Mas na real Ninguém tá nem aí Pra isso aí Ninguém tá nem aí Se o judeu tá morrendo Ninguém tá nem aí Se o preto tá morrendo Ninguém tá nem aí Se o LGBT tá morrendo O pessoal só veste essa bandeira Porque é bonito E dá um lustre bonito Pro rolê Mas na real Ninguém faz porra nenhuma Pra mudar isso Essa é a real A maioria desse pessoal Que tá aí Não faz porra nenhuma Mano vai muito longe Tô aqui fazendo live na Twitch Entra lá mano Vê aí Vê aí A gente tem os fenômenos aí Casimiro Gaules Tem os caras aí Vê lá quantos fenômenos Tem preto Quantos fenômenos desses São mulheres Vê lá Vai muito longe aí Quantos youtubers mano Gigante Felipe Neto Wenderson Todo mundo aí Vê aí Quantos aí mano São preto Tá mano Na real Conversa O famoso Conversa pra boi dormir Entra nessas influencers Vê um influencer no Twitter Falando sobre mano Essas lacrações Fazendo aquela discussão É simples mano Vai lá no Instagram da pessoa E vê lá Quantas fotos com gente negra tem Quantas fotos com gente trans tem Quantas fotos com homossexual tem Vai lá Só procura lá mano Você vai ver que na verdade Esse povo só conhece gente preta Só conhece pobre Só conhece homossexual De ouvir falar Não faz parte do convívio É o Lucas comentou aqui ó Qual a sua idade Não O Larido Qual a minha idade Eu tenho 31 anos Com cara de 17 né Liuko Blain Vou ler de novo Nos comentários aqui Acho que eu já tinha liso Seu mas eu respondo de novo Pera aí O Que era